Se As Águas Se As Tristezas Desta Vida Quiserem Te Sufocar Segura Na Mão De Deus E Vai Segura Na Mão De Deus Segura Na Mão De Deus Pois Ela, Ela Te Sustentará Não Teme, Segue Adiante E Não Olhes Para Trás Segura Na Mão De Deus E Vai Se A Jornada É Pesada E Te Cansar A Caminhada Segura Na Mão De Deus E Vai Orando, Jejuando Confiando E Confessando Segura Na Mão De Deus E Vai Segura Na Mão De Deus Segura Na Mão De Deus Pois Ela, Ela Te Sustentará Não Teme, Segue Adiante E Não Olhes Para Trás Segura Na Mão De Deus E Vai O Espírito Do Senhor Pra Sempre Te Dirigirá Segura Na Mão De Deus E Vai Segura Na Mão De Deus E Vai Segura Na Mão De Deus E Vai Segura Na Mão De Deus 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 E Vai Segura Na Mão De Deus E Vai Não teme, segue adiante E não olhe para a fera Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus